E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters Vídeo de hoje, vamos fazer um pequeno unboxing Você tem esse material aqui, ontem E vamos abrir, ver do que se trata Vamos adiantar um pouquinho as coisas e abrir este danado aqui Aqui ó, Unicórnio Indomável Um livro escrito pelo Tomás Alves e pela Vanessa Bastos Certo? Quando eles entrarem em contato conosco Pedindo para que nós lêssemos e falássemos sobre esse livro Eu achei muito interessante a sinopse que ele nos deu Vou ler para vocês Que dá para vocês verem, mas eu vou ler assim mesmo Para fugir do divórcio dos pais Annie encontra nos amigos uma forma de relaxar Eles, para ajudar a amiga, propõem jogar um jogo de imaginação Na temática de cavaleiros e princesas Juntos descobrem que o jogo tem poderes místicos Quando são caçados pelo terrível soldado morto E precisam sobreviver a armadilhas improváveis Um furioso monstro no fundo do poço E a batalha contra o rei dos feiticeiros Para tanto, precisam terminar o jogo e descobrir o segredo do Unicórnio Indomável Eu achei muito interessante porque a temática dele São duas temáticas A primeira, que é uma coisa comum Que é a questão da separação da família Dos pais Que é uma situação que para a maioria das pessoas é traumática É complicada E a forma que o RPG pode ser usado Para amenizar a dor desses momentos E a temática do jogo, do livro ser um livro de RPG A gente vai ler ele Em um vídeo futuro Vamos fazer a resenha Mostra aí por dentro de alguma coisa Dá para abrir? Dá para abrir Vamos abrir Mas depois a gente vai fazer um vídeo Resenhando ele E dando mais informações De qualquer maneira Na descrição do vídeo Você vai ter Onde adquirir Certo? Está toda a descrição Cara, que legal A ilustração dos Legal O pessoal jogando Eu não sabia que tinha ilustração Tem mais aí no meio Vamos procurar aqui Ah, aqui essa edição ficou legal Porque está muito boa Para quem tem a leitura meio cansada Como A leitura meio cansada como eu Letras grandes, espaçadas É bem gostoso de ler Está aparecendo com esses nomes grandes Assim, sabe Aquela parte ali Que tu passou Está aparecendo quando tem aqueles Exemplos de jogo Sim, sim Os jogadores do México Aqui os diálogos É Parece aquelas coisas É verdade É verdade Tem uma boa referência nisso aí Eu gostei Assim Pelo visualmente Assim Eu gostei Aqui, olha Deixa eu só Aqui o diário de campanha Vou voltar aqui Essas novas do mestre É O diário Aí as ilustrações O mapa É, se fosse uma aventura Não dava para mostrar não É Anotação de campanha Regra Massa De regra Os Classes, personagens Muito legal Foi boa Muito bacana Tem uma cartinha também Identificatória É Eles mandaram Aqui já é uma cartinha maior Mas É bem É bem Dos autores É dos autores Depois eu vou Eu vou ler com calma Porque aqui está as informações Tudo Que a gente vai botar Na descrição do vídeo E ao longo do vídeo também As caixinhas Com as informações Para você adquirir Informações sobre o próprio livro Socorro E depois a gente vai fazer uma resenha Mais aprofundada Que a gente vai colocar também Todas essas informações Para você adquirir Desde já Eu agradeço muito Ao Tomás Alves e a Vanessa Baixo Por ter Entrado em contato conosco E ter enviado Esse exemplar Para que pudéssemos desenhar Da mesma maneira Se você tiver Um livro Um romance Um jogo De RPG E queira Nos mandar Para a resenha Na descrição do vídeo E a gente tem Nossos canais de contato Você pode mandar Para o nosso e-mail Até em contato Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo Twitter Para que a gente possa Dizer Para onde vocês devem Mandar o material E tudo Para a gente Trocar uma ideia Tá bom? É isso aí Isso aí pessoal Depois a gente vai Resenhar com calma Ler com calma E resenhar No próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo Tchau